Despertei o Caim de Gêmeos aqui na minha conta e posso dizer pra vocês que dos CRs que até o momento foi lançado e dos dois próximos que eu não estou com boas expectativas assim que é o Toro e o Doku de longe ele é o CR que dá mais pra aproveitar junto com o DevTool aqui no game mas tirando o DevTool que o vídeo não é dele, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que eu achei ao jogar com o Caim de Gêmeos despertado eu jogava com ele bem pontualmente na sua versão sem ser despertado mas confesso que desse ano eu não joguei tanto assim, quase não joguei melhor dizendo com o Caim voltei a jogar com ele agora e ele está me surpreendendo positivamente então bora conversar um pouquinho aí sobre o Caim de Gêmeos eu tive que fazer o reset das skills dele porque essa skill aqui é nível 5, antes ele estava 5, 3, 4, 4, alguma coisa assim e agora deixei ele 5, 3, 3, 5 porque o meu gastava energia pra reviver e ele também só revive 3 no level 5, no level 4 ele revive 2 então eu reverti aí as skills dele pra deixar aqui no level 5 o ataque básico é interessante estar no level 5 porque ele vai aplicar aqui o selo e também evoluir para o controle né, que vai tirar o turno do inimigo só que isso comba muito bem com dois novos, dois novos personagens não, personagens que interagem com o ataque básico que é a Artemis, você pode botar aí o Caim numa build de tapinha e também com a Sasha, caso o inimigo queira ficar eliminando o Caim porque ele vai reviver algum aliado, inclusive a Sasha pode acontecer isso e a galera vai focar o Caim e ele vai ficar dando contra-ataque e ainda controlando o inimigo isso é muito AP, Caim com a Sasha e claro, além de ficar reforçando ele e dando o ataque básico vocês estão ligados, quando o Caim acerta pela segunda vez o inimigo ele vai aplicar lá o controle dele que é bem, né, meio zoado de acertar mas ele vai aplicar e com um meta, com personagens de atacantes com sinergia de ataque básico, Sasha e Artemis e atacantes em área, que quando algum atacante em área acerta qualquer atacante na verdade, mas atacante em área é mais fácil, né acerta o Caim, você pode devolver até mesmo com um ataque básico e já aplicar lá para ele ser sugado e perder a vez na sua próxima ação isso é muito legal, porém os meus up skills não estão legal, eu estou com um acerto de status de 80% que é um acerto de status eu diria que era razoável para ruim mas você deixa pior ainda quando você tem um acerto de status ainda muito baixo o acerto de status base do Caim você precisa aí dessas skills mais, né, upado para ele ser mais efetivo lembrando que ele pode falhar até duas vezes para cada outra dimensão que ele aplicar nos inimigos então, se flopou uma vez o acerto de status na próxima vez ele poderá ou não flopar, tá certo lembrando que o Caim, você não bota ele normalmente como um controle mas fica como um extra, saca tipo a Seraphina, Dana X-9 ela vai curar sua equipe mas você não bota a Seraphina para curar sua equipe é para congelar os inimigos mesmo então ele fica assim controlando pontualmente aí os inimigos no decorrer da batalha, tá certo outro detalhe também que eu acho bem bacana é a speed que ele recebe extra o bônus de dano, o meu não está cosmado com dano ele está cosmado com sobrevivência embora eu coloquei os atributos aqui de dano e tal, né coloquei aqui o olho de águia nele também o dano está ruim ainda, está ruim mas o que acontece, pelo menos o bônus de 400 de speed que ele recebe, que é bem relevante acaba que fechou a rodada 2 e iniciou a rodada 3 com esse bônus de speed ele pode atacar na frente de alguém e se alguém já tiver um dos selinhos para virar o outro em dimensão no inimigo você já pode aplicar ou com ataque básico ou aplicando em mais de um alvo caso você tenha energia disponível para usar a explosão galástica que a partir da rodada 3 você consegue usar uma vez por rodada não dá para usar duas vezes na mesma rodada mas dá para você usar toda a rodada por que você está falando isso? porque o que acontece antes de você despertar da armadura dele ele tem um cool time o tempo de espera então para você usar toda a rodada dava para você colocar o Shun-MM usando ataque básico e depois usando a explosão galáctica se você, na partir da rodada 3 não funciona mais com o Shun-MM você dá o ataque básico e depois usar a explosão galáctica só que a partir da rodada 3 você não precisa mais disso porque ele já vai dar o reset no final da rodada então ele tem a necessidade do Shun-MM ele consegue usar na rodada 3, 4, 5 a sua skill 2 beleza? somente na rodada 1 e 2 caso você queira usar essa estratégia você pode utilizar algum dobrador de turno tirando isso a rodada 3 em diante você não precisa porém ela fica indisponível para você usar mais de uma vez na mesma rodada então ele pode ter 5 ações na mesma rodada ele só vai poder usar uma explosão galáctica então é oportuno esse aumento de velocidade por causa disso ainda mais que ele vai ficar mais papel a partir da rodada 3 que a sua skill 3, a redução de dano ela some na rodada 3 em diante e aí vai aumentando o ataque, o PV e a speed na rodada 3 até a 5 sendo que a speed já aumenta tudo na rodada 3 e na rodada 3, 4, 5 aumenta o seu PV e seu ataque cosmo conforme o upskill aqui além de Artemis e também a Sasha que são ótimos companheiros o Shun é excelente o Shun por que o Shun é excelente? porque vai dar uma proteção a mais para ele ele vai ficar muito mais tanque principalmente na rodada 1, na rodada 2 ficando bem mais difícil de eliminar o Kay então se você gostaria de uma equipe que vai ter uma sobrevivência bem superior tanto no quesito tankardano quanto no reviver caso aconteça alguma zica o Shun também deixa o inimigo desesperado se o Shun não for banido e com esse tanto de meta atacando em área como eu disse para vocês é um Death Toe é uma Serafina é até mesmo um Afrodite vai acabar acertando ele facilitando bastante que ele possa utilizar o seu controle mais vezes então ele vai se tornar um personagem de controle estrategicamente se você quiser fazer essa estratégia de ser controlado abdicando também do seu controle você pode fazer eu não pei tanto assim o meu Kay na vibe de controle porque o seu upskill está muito ruim aqui sua skill 2 e a sua skill 3 você pode colocar aqui alguns cosmos que aumentam o acerto de status como é a Ague Escarlate como é a Karta ou até mesmo a Lotus enfim você pode colocar alguma aqui né que tem acerto de status igual esse também a Folha Congelada se você quiser aumentar também um pouquinho do dano Seiya eu deixei S mas os dois é os três S né tem dual acerto de status aqui que aumentou mais o acerto de status Fuxia é a melhor opção mas normalmente você vai utilizar na rodada 1 e 2 dá pra usar a maçã dourada né que ela vai ser efetiva aí também na rodada 3 em diante porque ele poderá perder o benefício da Fuxia principalmente se você já utiliza o Shun e ele vai ter sua redução de dano passivo na rodada 1 e na rodada 2 então a maçã dourada principalmente com o Shun é mais interessante aí pra você usar é como eu fiz uma live testando vários builds né testei aí quatro formações com o Kayn e algumas bônus então eu deixei ele com o Fuxia mesmo porque nem sempre eu tinha um Shun MM na build claro ele é um personagem assim que pra quem sofre de dual speed e tem várias formações aí mais lenta ele é muito bom contra as formações rápidas são as famosas formações aí de Sasha que bufa aí a equipe todinha né então se você não tá com Sasha que tá enfrentando uma Sasha vai bufa speed do inimigo e se na sua matória o time do inimigo tiver mais speed que você você vai reviver qualquer uma unidade aliada sua que faleceram até mesmo aquelas builds que atacam demais no início da luta Artemis as builds de Death Toe por exemplo né as builds nem vejo mais né depois que lançou Death Toe nem vejo mais da China então essas builds aí que focam muito em speed se você tiver um Kaim principalmente com o Shun MM pra tancar esse tanto de dano cara você tá assim com um bom anti-meta desses tipos de formações então vou mostrar aqui uma play né inclusive enfrentando esse tipo de build Death Toe adianta demais o Kaim pra meio que ele garantir que todas as suas unidades aliadas vão reviver também lembrando que ele não repete revive em algum aliado tá então você tem que ficar ligado nessa dica aí também então vamos lá Kaim aqui a parte da flopou né deixou o combo ali do Death Toe ser ativado então vida segue só que todo mundo mesmo já desacelerou então a soma da speed do inimigo tá muito maior é aquele problema do Kaim né de reviver alguém que infelizmente não foi tá mais rápido na sua formação não tem mais principalmente quando você enfrenta builds que usam desacelerador que muitas vezes é utilizada aí no no site sapuri né também que usam desacelerador o mod de seus né que utilizam ele se fortalece enquanto isso então já foi ali no Shun porque o meu Kaim o Kaim é muito difícil eliminar já na roda da 1 por sua redução de dano então ele já gastou um dos revives do meu Shun ele não reviveu com tanto PV assim então fica mais fácil ele falecer novamente dá pra você fazer várias builds também de autos revive né Odisseu o Marechal o Kaim que build insuportável talvez eu possa lançar no futuro estamos aqui o Defto já atacou eu então eu dei um ataque básico no Defto pra ele ser sugado só que aconteceu não foi sugado né o acento de status falhou mas pelo menos ele faleceu pela reflexão de dano da parte da mais a Sasha também também tem ali no Afrodite Divino né que ele já tomou um contra-ataque né que ele contra-ataque com a Sasha por isso que eu disse pra vocês que com a Sasha é muito AP né o Kaim caso você tenha a Sasha upada então uma Sasha um Shun e um Kaim fica muito legal até mesmo se o cara tiver dificuldade de eliminar o Kaim se junta 5 pontos meridiano ali o próprio Kaim vai reviver também então atacou ali eliminei ali o Afrodite com a própria Sasha mesmo já deu ataque básico com assistência e aí eu poderia também controlar com o ataque básico de assistência do Kaim com a Sasha então cara é muito legal o Kaim ele tá bem interessante com algumas unidades ele fica com uma sinergia ainda muito superior igual é o que eu trouxe aqui pra vocês da Sasha é ele com o Odisseus que vai ter aí mais revive na sua equipe é ele com o Shun que favorece demais as equipes lentas e que também facilita a sobrevivência do Kaim né principalmente no início que na roda da 3 como ele aumenta bastante a speed dele ele poderá perder a cura aí do Shun e uma outra estratégia que combina demais o Kaim é você ter a timidez de Afrodite então se você ah banir o Shun que é um personagem que vai proteger bastante aí o Kaim você pode utilizar caso você tenha né de preferência uma timidez de Afrodite level 5 que aí você já garante aí a roda da 1 a roda da 2 ele com revive ou se você ver que o inimigo não vai ter dano suficiente para eliminar o Kaim na roda da 1 você pode utilizar a partir da roda da 2 pra ele ficar visível na roda da 2 na roda da 3 e assim sucessivamente né até mesmo na roda da 4 se ele se tá atacando de boa principalmente com o Shun se não gastou o time desde Afrodite você pode usar na roda da 4 depois que ele jogar pra ele ficar ainda a roda da 4 5 e o início da roda da 6 invisível então tá muito legal o Kaim e de todos os CRs que foram lançados esse ano como eu disse pra vocês S né que Thanatos não conta ele e o Deftoal são os que mais impactaram no meta ao meu ver e eu hype bastante aí esses dois personagens né obviamente o Deftoal é a criação de uma formação nova igual foi a build que eu enfrentei aqui e o Kaim é uma estratégia mais defensiva né enquanto o Deftoal é uma coisa mais ofensiva vamos atacar com tudo e ver o que que vai dar o Kaim é aquela coisa que vem pra cima vem pra cima que eu vou tankar e vou reviver para um bom contra-ataque tá certo e é isso galera no geral o Kaim ele tá muito legal de ser utilizado mas se você quiser usar ele como controle também você vai ter que ter muito muito acerto de status porque o acerto de status dele base é muito horrível e já vinha me esquecendo se vocês quiserem ver também um pouquinho mais de gameplay dele eu vou deixar o vídeo nos cards onde corte da live que eu trouxe aqui pra vocês de duas play que ele mitou daquelas partidas sabe quando você acha que você vai perder e aí o Kaim salva a partida esse vídeo eu deixarei nos cards inclusive a live completa caso vocês não virem e tenham interesse em ver no comentário fixado a live testando as builds do Kaim vou ficando por aqui comenta aí o que que vocês acharam do Kaim vocês curtiram não curtiram o personagem eu como vocês puderam ver eu curti demais e pra mim por enquanto dos S é o primeiro barra segundo melhor CR que foram lançados inclusive eu acho mais interessante que os dois próximos Aldebaran e o Doku que eu testei nos Duas Sagradas e eu não gostei tá certo galera então é isso vou ficando por aqui se vocês quiserem ver o CR do Doku e do Aldebaran Divino em ação o meu feedback do que eu achei deles vou deixar minhas primeiras impressões nos caras valeu e fui e aí o que eu achei